Agora, Sandra, a vegetiva encantada. Uma brava garota chegou de fora, gigantes, monstros se cuidem agora. Peligos, Sandra, vai lhe enfrentar, com o detetive vai dejeitar. Eu sempre soube que bem do fundo, o mágico mundo estava lá. Como as princesas vão revelar, mil aventuras pra nos encantar. Sandra, detetive encantada. O rei das charadas. Ai, esse dever de casa de matemática acabou comigo. Preciso urgente de uma tarde relaxante de STP. O que acha, Raquel? Ótimo, até mais. STP, sofá, TV e pipoca. Ai, não tem nada melhor do que isso pra relaxar. É, se não tiver em casa à vista. Oi, pô. E aí, quem ligou pro escritório cogumelo? Uma rainha, você não vai acreditar. Um duende levou o bebê da rainha porque ela não sabia o nome dele. O do duende. Agora tá a maior confusão no mundo encantado. Um duende que rouba crianças. Parece familiar. Rampel Stiltskin. Rampel Stiltskin. O duende saltador, eu me lembro. Vamos ver. Era uma vez o moleiro que disse ao rei. A minha filha transforma palha em ouro. A filha do moleiro, que não podia fazer isso, foi trancada no castelo do rei. E pediram para ela uma pequena demonstração. Se ela não conseguisse, ela seria executada. Ela estava completamente desesperada. Mas um duende apareceu e se ofereceu para ajudar com uma condição. Ela deveria dar ao duende o seu primeiro filho. Como estava em uma situação muito desesperadora, ela aceitou o trato. Com seus poderes mágicos, o duende transformou a palha em ouro. No dia seguinte, o rei fascinado se casou com ela. E é claro, ela se tornou uma rainha. O tempo passou, a rainha teve um lindo filhinho. E o duende voltou para levar o bebê. A rainha implorou para não perder seu filho. E o duende cedeu, dizendo, Se você adivinhar o meu nome, vai poder ficar com o bebê. Você tem três dias. A rainha enviou um cerfo para descobrir o nome do duende. Ele descobriu e o final da história foi feliz. Mas se eles chamaram a gente, então alguma coisa deu errado na história. As palavras mágicas foram... Eu sou a Sandra, a detetive encantada, majestade. Detetive, é horrível. Um duende levou o meu filho. Impossível. Isso não está no roteiro. Majestade, o seu servo não lhe contou o nome do duende? Há uns quatro dias eu mandei o meu servo mais leal encontrá-lo, mas ele não voltou. Eu quero o meu filho. Não se preocupe, majestade. O meu assistente e eu vamos encontrá-lo. Segundo o livro do vovô, o duende mora na floresta, onde a raposa e a lebre se encontram e dizem adeus uma a outra. Bom, deixa isso comigo. Aham! Eca! Cocô de lebre! Siga-me! Encontrei! Haha! Eu capturei a lebre! Um modo muito original. Mas, mesmo assim, achou a casa do duende. Muito bem, vou. Ei! O duende está em casa. Ele está com o bebê. É. Ou eu, o servo da rainha. Você não parece bem. Comeu alguma coisa estranha? É que você está meio paradão. Sacou o paradão? Gente, a primeira coisa a fazer é afastar o duende do bebê. O plano é o seguinte. Tarde demais! Você adivinhou, mas agora é tarde demais! Como conseguiu? É que um grande sábio passou por aqui. Ele disse que é o campeão mundial de charadas. Como assim? Eu sou o rei das charadas. Onde está esse dono impostor? Ele disse que você realmente é inteligente e irá encontrá-lo. Ele deixou este bilhete. As quatro irmãs idênticas. Elas giram centenas de vezes em paralelo. Com o vento, elas giram e dançam, mas elas nunca se encostam. As velas do moinho! É isso! Ele está no moinho! Os velas do moinho! Pô, não se inova! O céu é o moninho, os elfos! Onde estamos? Cadê o bebê? Como vamos sair daqui? Pô, não se inova! Esse duende é louco por jogos mentais. E esse parece ser um corpo mágico. Vamos resolvê-lo, Pô. Me ajuda. Gira o cubo azul no canto pra baixo. Cuidado, devagar. Bom, agora eu giro o cubo amarelo pra esquerda. Sandra, a definitiva encantada está de volta. No lugar. Aí, mentiroso! Cadê você? Mais uma chata. Eu tenho leito, mas eu nunca duro. Eu tenho uma boca, mas eu nunca falo. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei! O rio! É isso! O suposto campeão das charadas está lá no rio! Cuidado, foco! Atrás de você! Muito bem, foco! Conseguimos! Cubo, cubo mágico! Leve-nos até o bebê! Vamos lá, foco! O bebê está aqui! Ele é tão fofinho! Que tipo de festa é essa? Eu não gostei nada disso! Fô, pegue o bebê e vá pra porta! Fô, pegue o bebê e vá pra porta! Me soltem! Boa, avô! Sai daqui e leva o bebê com você! Enganada por brinquedos que são fofos, doces, bonitinhos e... Marvados! Vamos sair daqui! Fô, rápido! O bebê! O bebê! Fô, me dá o bebê! Deixa a torneia! Cubo é mágico! Cubo mágico! Tinha, a gente está aqui! Rápido! Agora eu entendi Isso foi apenas um plano Vocês me enganaram direitinho Socorro Ele é meu O bebê pertence a mim Acabe com ela Eu estou te avisando, gigante Eu estou ficando muito zengado Sabe-me agora Raupeus Tiski Esse é o seu nome E eu descobri que você tem 217 anos Então, eu não sou A campeã mundial de jaradas Você é Mas eu sou campeão Não, parece que eu sou Melhor do que você A menos que você seja capaz De resolver a maior charada De todas Que charada é essa? Não É difícil demais Eu acho que... Fala, charada O que está esperando? Eu faço um trato com você Se você acertar Você será o campeão E o bebê será todo seu Mas se não O bebê voltará para a mãe dele O servo da rainha voltará A sua forma humana E nós estaremos livres O que me diz? Elfo, segura o bebê aí Mas não se mexe Eu estou de olho em você Eu aceito Você tem um minuto Para pensar na resposta Isso quer dizer Que eu vou poder descansar Por 45 segundos Muito bem, Rampelstiltskin Escute com atenção No castelo do rei O que passa todos os dias Entre as 10 e as 11? Passa entre as 10 e as 11? Eu... Não, não, não Não pode ser, não É, deixa eu ver O que pode ser? É, aí o que que passa, hein? Como é que eu posso saber? Eu não sei Eu nunca fui ao castelo Eu ainda não tive tempo O tempo Essa é a resposta Todo dia no castelo do rei Entre as 10 e as 11 Exatamente uma hora se passa Você perdeu, duende Não, por favor, não Rápido, não te proteja Não Não Livre Eu estou livre Ah, meu filho Meu pequeno raio de sol Você não sabe como a mamãe sentiu saudade Detetive, assistente Muito obrigada, muito obrigada Essa aventura me deixou cansadinha E agora é hora de STP Sofá, TV e pipoca Olá, Sandra Eu estou aqui É hora de STP Sudoku, testes e passatempos O melhor jeito de relaxar a mente Versão brasileira gramofone O melhor jeito de relaxar a mente Deixante Inscreva-se